Glória a Jesus, aleluia, toda a honra e toda a glória é para o nome do Senhor. Nós temos que ver com o trabalho desse, onde as farinhas procuram atalhar um pouco, mas o sangue de Jesus tem o poder e a vitória é nossa em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia, toda a honra e toda a glória é para o nome do Senhor. Nós temos que ver com o trabalho desse, onde as farinhas procuram atalhar um pouco, mas o sangue de Jesus tem o poder e a vitória é nossa em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia, toda a honra e toda a glória é para o nome do Senhor. Nós temos que ver com o trabalho desse, onde as farinhas procuram atalhar um pouco, mas o sangue de Jesus tem o poder e a vitória é nossa em nome de Jesus.